Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Roblox do canal E hoje a gente vai virar um dragão É isso mesmo que vocês estão ouvindo, a gente vai virar um dragão É, vai ser complicado, mas no vídeo de hoje você vai ver isso Eu sei que é um pouco estranho, mas se você quiser ver essa transformação do Kauê normal para um dragão Você tem que se inscrever aqui embaixo, só vai poder ver quem está inscrito no canal Quem não é inscrito, assim, vai ver também né Mas se você for inscrito você vai saber das novidades primeiro que as outras pessoas Então se inscreve no canal E também lembre-se que todos os dias a partir das 10 horas da manhã tem Roblox no canal Então venha maninho, venha às 10 horas, deixa o alarme lá, assim ó, pega o celular Você vai pegar, igual o Kauê está falando aqui ó, olha na câmera aqui ó O Kauê está falando, pega o celular, vai lá colocar alarme, 10 horas da manhã, vídeo do Kaká Depois que você fizer isso, manda um print lá no Twitter Arroba, baixa memória Que eu vou gostar de ver e eu vou dar um RT em você Eu, eu acho que eu vou seguir toda a galera Toda a galera que, vamos fazer o seguinte Toda a galera que mandar a foto, eu vou seguir Beleza? Então mandem a foto lá no Twitter que eu vou seguir toda a galera E falando em galera, vocês estão aqui comigo hoje para jogar esse mapa Olha que maneiro, temos muita gente aqui Temos o Marcos, o Guigo, temos a Nina, temos o Guilherme Peraí que tem muita gente, vamos deixar o Kauê começar essa intro Maninha, já comecei Haha, fui primeiro que todo mundo Haha, beleza Também está aqui a Mandy, o XWA Caraca, está uma galera imensa aqui para jogar esse minigame Então muito obrigado pelo apoio, família E vamos lá, né, virar dragão Bom, como eu falei para vocês, o nosso mapa Ele se chama Ride... Não, não, na verdade não é Ride Dragon Não, não é Ride Dragon, não Eu não lembro o nome do mapa Ih, Kauê, seu... Ah, eu acho que eu estou com baixa memória, né Ah, na verdade, aí apareceu, pronto Dragon Riders É isso Então, basicamente, caso você já tenha visto Eu vou começar até aqui para mostrar para vocês Basicamente, ele é um agário O que é um agário, pessoal? Você começa como um dragãozinho pequeno E você tem que comer energias Ou bolinhas de energias Para você virar um dragão gigante E é assim que a gente vai se tornar O maior dragão do mundo no Roblox Beleza? Então vamos lá que eu estou ansioso aqui Já está dando login Já estou, ó, ó, no pique E eu queria falar uma coisa antes também Vocês estão vendo que o meu quarto está bagunçado, né Não, ó, ó, tem... Olha, eu tenho... Meu Deus do céu Olha, minha... Imagina minha mãe vendo isso A Dona Isabel vai ficar brava comigo Olha isso aqui Está até o boneco aqui, ó Lembrando que se você quiser o boneco Está nas melhores, hein Vai lá, vai lá Melhores... Eu ia falar melhores livrarias Mas não é melhor livraria, não É as melhores lojas de brinquedos Você vai conferir o... Ó, brinquedo do Baixo Vermória É muito bacana Você pode abraçar ele Eu não tiro da caixa Porque... É... 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 Assim, eu não... Eu não quero... Eu não quero, né Estragar a caixa Então eu não tiro da caixa Mas... Ele dorme comigo Eu tiro... Na verdade eu tiro e ponho de novo Para ele não, né Não sujar E aí eu pô... É... E aí entenderam Bom pessoal Começamos aqui Como eu falei para vocês Ele é tipo um agar Eu já perdi Nossa Calma, ele já perdeu Eu nem comecei o jogo E a gente já perdeu Mas tudo bem Calma Vamos devagar Que agora O negócio ficou louco Agora nós não vai perder não Vamos lá Replay Oh 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 Vai Boa Vamos lá Seguinte Como eu falei para vocês A gente é um dragão E temos que ficar pegando Essas bolinhas de energia Aqui ó E matamos um Opa Nossa Já levamos um Já começamos muito bem Já levamos um maninho Que tentou vir para cima da gente Boa E como... Eu não sei o que significa Esse Power Dragon aí Nossa Ai Não, eu vou renascer Beleza Gastei meu dinheiro Mas tudo bem Ai velho Eu achei que eu ia pegar Primeiro Nossa Olha ele Olha ele Como é que vai Olha aqui Ai caraca Boa Não Ai eu achei que a gente tinha Já tinha comido outro dragão Tá bom Vamos lá Família A gente vai conseguir Temos que conseguir o máximo De bolinhas de energia E tem um dragão aqui Lembrando que se eu apertar o espaço Eu ganho uma velocidade Matei um ali Beleza Só que Nossa Só que Essa velocidade Eu perco bolinha Se eu usar a velocidade Por exemplo Eu estou com 237 bolinhas Eu vou usar a velocidade Eu perdi um monte de bolinha Então Essa velocidade A gente só pode usar Quando a gente precisar Para caramba Então é só Então é só quando Sei lá Algum dragão maior Vim para cima da gente A gente Deve usar Então eu não vou ficar usando Para coisas Sem 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 motivo Então é melhor a gente usar Quando for preciso Quando a gente tiver um momento De desespero A gente usa Tá Estamos com 200 e pouco Nossa Que boa Estamos crescendo Estamos crescendo Opa Olha Olha só Mataram uma aqui Nossa Eu estou vendo que tem um power dragon Ali No canto Esquerdo Embaixo Galera Eu não sei o que significa aquilo Mas Vamos tentar conseguir pegar o máximo De power dragon Porque eu quero saber o que é Para usar Tem uma linha aqui Foi rápido Caraca Nossa Já pegou Já pegou Nossa Ah Eu bati na parede Não Eu já perdi Eu vou dar replay Vou dar replay Ai meu Deus do céu Que Ai eu fiquei triste agora Tá Agora eu vou conseguir Ai do lado direito Como vocês estão vendo Nossa Morri mó rápido agora Meu Deus Deixa eu dar Deixa eu dar replay Aqui Se vocês verem ali ó A gente está no Na colocação 19 Né Então toda vez que a gente vai subindo de leve A gente vai subindo ali também Então ó Número 1 Cara Nossa eu nem sei quantas bolinhas ele deve estar Ele deve estar com muitas bolinhas de energia Então vamos lá Continuar aqui A gente vai conseguir Vocês vão ver Que a gente vai ser bom Vamos pegando aqui Eu acho que essas Nossa Olha Olha o tamanho desse dragão Ô Loco Nossa Olha o tamanho desse dragão Nossa Ele vai Calma Boa Eu estou tentando ver esse dragão Nossa O dragão está gigantesco Cara Ah Tá difícil Tá difícil Eu achei que Eu ia dar a volta Sabe quando você acha que vai dar a volta E ia pegar ele Nadando a volta Mas ele foi mais rápido que eu Que safado Tudo bem Agora Eu estou dedicado Agora vocês vão ver que eu não vou perder Vocês vão ver que Cauê vai jogar muito agora Olha Dá pra jogar no mouse Mas eu vou jogar Não não Dá pra jogar no teclado na verdade No mouse dá Ah Mas o meu está bugando O meu está bugado Vocês viram que O meu está travando Até pra mim está travando Que isso cara Não pode travar Não trava Não trava Não para Ah Olha o meu travando cara Olha isso Será que não dá pra eu ir ali Ah Eu acho que eu não consigo ir ali Por isso que está travando Tá Tudo bem Tudo bem Tá O primeiro está Nossa O primeiro é o Bulbasauro Bulbasauro Engraçado o nome É do É do Pokémon Bulbasauro Bulbasauro é do Pokémon Cauê É que eu não gostei tanto de Pokémon Galera Meu tempo Era Dragon Ball Z Era Deixa eu ver Naruto Naruto não é tanto meu tempo Mas Eu gostava de bastante Desenho animado Hoje Tem Hora da Aventura Que é muito legal também Que eu assisto Quando eu tenho tempo livre Eu dou sempre uma assistida Tem uns outros legais também Que eu não vou lembrar o nome Hora da Aventura Tem Não Bem 10 Bem 10 ainda passa Eu acho que bem 10 ainda passa Galera Bota aí nos comentários Quais os desenhos que vocês mais assistem Eu gosto de saber sempre O que a galera está nos comentários Bota assim Eu gosto de assistir isso 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 Mas bota em uma ordem Olha Opa Opa Ganhamos um dragão power Aqui Ainda eu quero descobrir O que faz esse dragão power Cara Eu só vou ficar feliz Quando a gente descobrir isso Tá Estamos conseguindo pegando bastante Aqui eu estou Eu não vou tentar ir Para cima de um dragão Tão rápido Porque a gente já perdeu Quando a gente tentou Ir em cima de um dragão A gente perdeu Então agora eu vou ir mais devagar Vou ir com calma Está vindo Ixi Eu estou vendo Eu estou vendo alguém Vindo para cá Será? Ó Beleza Aê Tá Estamos subindo Estamos em 11 Da colocação Nossa Essa foi por pouco Nossa Olha aqui Vamos seguindo A gente pega a rebarba Galera Se alguém Se alguém sofreu um acidente Aqui a gente vai pegando a rebarba Nossa Aqui tem bastante luz Olha essa Eita Nossa Que isso Ou Ou Nossa Eu eliminei um gigantão aqui Eita Nossa Tem Não 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 Nossa A gente reviveu A gente reviveu com tudo Boa A gente está em terceiro ainda Ai Que da hora Boa Estamos em terceiro Família Agora ninguém Será que eu posso Eu não sabia se dava para passar por cima de mim Ah Dá para Isso faz Isso pode me ajudar para caramba Eu não sabia que dava para passar por Entre Entre eu Tá Estamos em terceiro Do servidor Quarto Agora Nossa Alguém está tentando passar a gente Nossa Mas Quinto Quinto Tá Tem que ser mais rápido Beleza Tem uma gigante Olha o tamanho Eu acho que esse daqui é o primeiro Não queria falar Não Mas esse acho que é o primeiro Opa Ah não O cara pegou Nossa Ó Nossa Boa Aí Opa Aê galera Estamos em quarto Ó Tem um Olha Olha como é que ele vai Achei que ia querer vir em cima do baixo E o ar Que que é isso Tá Tô em quarto Tô em quarto Nossa Mano Estamos quase com mil Pessoal Vamos tentar chegar a mil estrelinhas Na verdade Mil energias Tá Tá Boa Não 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 Vou gastar Mil e quinhentos A gente volta do tamanho Volta do tamanho Ai Vai ficando mais caro Complicou Ai Complicou Não podemos perder de novo Senão eu vou perder muito dinheiro aqui Tá bom Calma Calma Tamo com novecentos e vinte Novecentos e vinte É bom Não podemos perder por besteira Por besteira não Aê Boa Falta cinquenta Falta cinquenta Vou pegar aquele rosinha Vai faltar Agora falta trinta Quase né Falta Falta trinta Boa Deixa eu ver Boa 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 Falta pouco Falta pouco Ai Falta Dezesseis Né Dezesseis É Boa Falta cinco Cinco É agora Chegamos a mil E ó Peraí 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 Tem um Nossa Tem um Aqui pronto Pegamos um dragon power E eu quero Eu quero saber Que que é Faz o Seis Né O Nossa Eu adorei Eu adorei É sério Galera Se vocês estão curtindo até aqui Já vai me trair Eu não gostei Mano Porque se tiver muito gosteis Eu faço a parte dois E cara Eu já tô curtindo pra caramba É muito divertido Eu quero tentar ainda ficar em primeiro Nesse vídeo Não sei se eu vou conseguir Né Porque aparentemente É muito difícil Mas Né Nada que a família Não consiga Ai meu Deus do céu Eliminei Ai filho da mãe Não 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 Nossa Papai do céu Nossa Olha Olha como é que vai Olha como é que vai Sai 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 Boa Boa Aqui abaixa a memória Brasil Faltam três E ainda a gente tá em terceiro Da colocação Hein Nossa É só É só não bobear Calma Nossa Faltam 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 Ai Nossa o maninho bateu aqui de frente Tá Faltam dois Faltam dois Pra a gente descobrir o que é esse power Dragon power Vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir Eu tô confiante Eu tô confiante Quem confia Bota nos comentários Que confia Que a gente vai conseguir Nossa Ai caraca Essa passou no meu coração Essa foi quase Nossa Essa me assustou Veio dois dragões Um do lado do outro Essa me assustou Nossa Sai pequenininho Tá Tem um grandinho aqui Nossa Boa 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 É agora A gente não tá crescendo tanto hein Aqui ó Pegamos Cinco E falta esse Seis Galera Vamos ver O que que vai ser O nerd power Caraca Olha isso Ai eu fico tacando Vamos atrás do segundo Vamos atrás do segundo Boa Vamos atrás Vamos atrás Pou Pou Não Perdemos Perdemos Não 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 Era pra dar Não acredito Nossa 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 Não acredito Galera Foi quase Velho Foi quase que a gente levou o segundo colocado A gente conseguiu ficar em terceiro Mas pessoal Se você curtiu Esse Seja um dragão Deixa o gostei Por favor Porque eu vou saber que vocês querem mais E eu vou trazer mais vídeos assim Beleza Então deixa o gostei Compartilha nas redes sociais E se inscreve no canal hein família Fica aí com Deus E até mais Falou Tchau família